Lembra daquele gelo que você me deu Tô bebendo aqui, ofereço pra ti Mulher ingrata e fingida Se lembra daquele gelo que você me deu Tô bebendo aqui, ofereço pra ti Mulher ingrata e fingida Mulher bandida vai viver sua vida Me colocou num beco sem saída E eu sobrevivi Mulher bandida vai viver sua vida Me colocou num beco sem saída E eu sobrevivi Mulher descarada vai viver sua vida Você imaginou de dominar minha vida Sou poeira da estrada Sou aguada, enxurrada Sou vento e verão Mulher descarada vai viver sua vida Você imaginou de dominar minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás Sou mulher demais Sou mulher demais Se lembra Mulher descarada da estrada Aquele gelo que você me deu Tô bebendo aqui, ofereço pra ti Mulher ingrata e fingida Mulher bandida vai viver sua vida Me colocou num beco sem saída Eu sobrevivi Mulher descarada, vai me ver sua vida Você imaginou o que tome na minha vida Sou coelha da estrada, sou água da enxurrada Sou vento e verão Mulher descarada, vai me ver sua vida Você imaginou o que tome na minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás Sou mulher demais Mulher descarada, vai me ver sua vida Você imaginou o que tome na minha vida Sou coelha da estrada, sou água da enxurrada Sou vento e verão Mulher descarada, vai me ver sua vida Você imaginou o que tome na minha vida Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás Sou mulher demais Sou lisa demais, ninguém me passa pra trás Sou mulher demais